Olá, queridos alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de matemática aqui com o professor Alain Francisco. Bem, pessoal, vamos ver qual o conteúdo que eu preparei para vocês hoje. Lembrando mais uma vez, pessoal, que essa aula é voltada para o nono ano, na modalidade EJA. Alguns de vocês, pessoal, toda aula você explica, é certo o nono ano. Bem, pessoal, é uma forma de mostrar a vocês que pode ter sempre alguma pessoa perdida quando chegar aqui do oitavo. Já na introdução, não perde tanto tempo que eu estou falando já. Pede uma aula específica para o nono ano da EJA. Quem é do oitavo, vai olhar outra aula que é do oitavo. Tranquilo? E assim a gente vai tocando barco. Nosso tema de hoje, pessoal, é um tema muito importante, muito utilizado dentro da matemática. É função afim. O que é uma função afim? Ou função polinomial do primeiro grau. Ela pode receber esse nome também. Veja bem, pessoal, considere x e y duas variáveis, sendo uma dependente da outra. Isto é, para que cada valor atribuído a x corresponde a y, o valor corresponderá ao valor de y. Veja bem, definimos essa dependência com a função. Nesse caso, y está em função de x. O conjunto de valores conferidos a x deve ser chamado de domínio da função. E o valor de y é chamado de imagem da função. Uma maneira expressa, pessoal, melhor, de representar essa variável x, vamos supor que duas pessoas, Rafael e Tiago, eles dois vão trabalhar no serviço lá. E o serviço só vale 100 reais. O patrão diz, olha, isso aí eu só pago 100, vem a trabalhar 100 e dois. Aí os dois se combinam. O que um conseguir trabalhar mais, receberá mais que o outro, certo? Vamos supor que um trabalhou 60, o outro vai receber 40. Se um ganha 80, o outro só vai receber 20. É uma questão de que as duas incógnitas, os dois valores, vão estar dependentes um do outro, certo? Se um ganhar 30, o outro 70. Se um ganhar 50, o outro 50. É assim que funciona essa função. Aqui, quando damos valores para x, representamos ele em y. Vamos seguir mais um profundamente que vocês vão compreender melhor. Bem, pessoal, toda função é definida por uma lei de formação. Vocês já viram um pouquinho aqui sobre isso. No caso de uma função do primeiro grau, a lei de formação será a seguinte. y é igual a ax mais b. Onde a e b são números reais. Onde a tem que ser diferente de zero. a não pode ser zero, certo? Esse tipo de função deve ser dos reais para os reais. A representação gráfica de uma função do primeiro grau é uma reta. Analisando a lei de formação y é igual a ax mais b, notamos que a dependência a entre x e y, certo? Existe uma dependência. Identificamos dois números, o número a e o número b. Lembrando, pessoal, nessa formação aqui, y é igual a ax mais b, onde ax é dois números, duas variáveis, que certamente vão sempre estar aparecendo os dois números. Só não vai aparecer quem? Ou de x ou de y. Ou os dois. E a questão denomina o valor para um, e aí a gente consegue determinar o valor do outro. Eles são os coeficientes da função, a e b. O valor de a indica se a função é crescente ou decrescente. Olha que observação importante aqui, olha. O valor que vem acompanhando a incógnita x, o valor de a, ele determina se a função é crescente ou decrescente. Como assim, pessoal? Se a for positivo, muitas vezes a secreção é crescente, certo? Se for negativo, decrescente. E o valor de b indica o ponto de interseção da função com o eixo y no plano cartesiano. Observe. É crescente, onde... Bem, pessoal, aqui representa dois gráficos, é de função crescente e função decrescente. Olha a primeira aqui, função. Olha, esse gráfico aqui é uma função crescente, certo? Pois a, ele é maior que zero. E a outra é uma função decrescente, onde b é menor que zero. As funções crescentes, pessoal, veja bem. Função crescente. À medida que os valores de x aumentam, os valores para correspondente a y também aumentam. Já em uma função decrescente, já em uma função decrescente, à medida que os valores de x aumentam, o valor correspondente a x, ele diminui. Exemplos de função do primeiro grau. Aqui, olha. y é igual a 4x mais 2. Valor de a, 4. Está ocupando a variável x. O valor de b é 2. A outra função, y é igual a 5x menos 9. Valor de a, 5. Valor de b, menos 9. y é igual a menos 2x mais 10. Valor de a, menos 2. Valor de b, 10. E aqui, outra função, y é igual a 3x. O valor de a, 3. b não aparece. Então, se ele não aparece, ele é zero. Outra função, y é igual a menos 6x menos 1. Valor de a, menos 6. Valor de b, menos 1. E a última funçãozinha que eu trouxe para vocês aqui, y é igual a menos 7x mais 7. a, menos 7, b, 7. Tranquilo, pessoal? Simplesinho. Vamos ver agora a raiz ou zero de uma função do primeiro grau. Para determinar a raiz ou o zero da função do primeiro grau, é preciso considerar y igual a zero. De acordo com o gráfico, no instante em que y assume o valor igual a zero, a reta intercepta o eixo x em um determinado ponto, determinando a raiz ou o zero da função. Vamos determinar a raiz de algumas funções a seguir. Primeira função, y é igual a 4x mais 2. Lembre-se, y vai ser igual a zero. Então, y será igual a zero. Então, eu tenho 4x mais 2 é igual a zero. 4x mais 2 é igual. 2 está positivo, passa para o outro lado negativo. Fica 4x igual a menos 2. x é igual a menos 2 dividido por 4. O quadro está multiplicando, passa dividindo. Simplificando a fração, fica x é igual a menos 1,5. A reta é representada pela função y é igual a 4x mais 2. Intercepta o eixo x no seguinte valor, menos 1 sobre 2. Vamos ver mais funções. Exemplo 2. y é igual a menos 2x mais 10, onde y é igual a zero. Menos 2x mais 10 é igual a zero. Menos 2x é igual a menos 10. 10 está positivo, passa para o outro lado negativo. Esse menos 1 aqui, pessoal, que eu coloquei aqui do lado, é para multiplicar para quê? Para os dois lados ficarem positivos, certo? Tanto menos 2x vezes menos 1, 2x. Menos 10 vezes menos 1, 10. É sempre ideal você utilizar isso quando os dois lados da igualdade estiverem negativos, certo? Ou se a variável x também estiver negativa. Bem, pessoal, x é igual... O 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. x é igual a 10 dividido por 2. x é igual a 5. Logo, a reta representada pela função y é igual a menos 2x mais 10. Intercepta o eixo x no seguinte valor. O valor 5. Simplesinho. Exemplo 3. y é igual a menos 7x mais 7. Onde y é igual a 0, temos menos 7x mais 7 igual a 0. 7 está positivo, passa para o outro lado negativo. Tem o menos 7x igual a menos 7. Eu posso, já de cara, multiplicar por menos 1. Mas se eu não quiser, posso passar esse 7 para o outro lado dividindo. Vai ficar menos 7 dividido por menos 7. x é igual a 1. Logo, a reta dessa função intercepta o eixo x no valor 1. O exemplo 4. y é igual a 3x. Onde y é igual a 0, temos 3x igual a 0. 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 0 dividido por 3, 0. Logo, x é igual a 0. A reta representada pela função y é igual a 3x. Intercepta o eixo x no valor 0. Bem, pessoal, para finalizar nossa aula, trago essa atividade para vocês, certo? Bem simplesinha. Está no link da descrição, aqui no nome. Abaixo do link da descrição tem o nome atividade. Na frente da atividade tem esse linkzinho que eu estou passando a seta em cima aqui, olha. Clica lá, já vai ser direcionado diretamente para o Google, como vocês vêm fazendo nas outras aulas. Assim que vocês clicar, certo? Responda a atividade, clica no botão enviar, caminha de volta para mim, por estar tendo esse feedback de vocês. Para primitar nossa aula, pessoal, trago esse desafio para vocês. Olha. Determina a fórmula matemática da função afim, tal que f de menos 1 seja igual a 7 e f de 2 seja igual a 1. E aí? É letra A, B, C ou D? Pense aí e resolvam esse desafio. E para fechar nossa aula de hoje, pessoal, com chave de ouro, eu trago essa reflexão. Persista. Se tudo fosse fácil, qualquer um conseguiria. Vem, pessoal, quem chegou até aqui, não esquece mais uma vez, pessoal, dá aquele joinha, certo? Se inscreva no canal também, se possível, ativa o sininho e notificações. Tchau, pessoal, e até a próxima aula. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau